Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Robson de Química. Vamos dar continuidade a uma aula de Química 1. Vamos continuar falando de equilíbrio químico. Então, vamos voltar a falar um pouquinho da constante de equilíbrio para reforçar esse assunto e dar uma avançada também no final. Então, vamos pensar o seguinte, suponho que uma reação elementar, de forma elemental, o que é isso? Que acontece em uma única etapa, nós temos no início só reagente, A e B, então estão presentes na reação somente. Nós temos a reação A e B, formamos C e B, no início só tem o A e B, tudo bem? Porque são os reagentes, eu ainda não tenho nada de produto, não foi formado nada ainda. Então, no início eu tenho o A e B e vocês estão lembrados que eu consigo calcular a velocidade de uma reação fazendo como V é igual a constante K, vezes a concentração de A, vezes a concentração de B, que são os reagentes. Essa é a velocidade da reação direta, aquela que acontece da esquerda para a direita, normalmente. Então, no início, C e D não tem nada de C e D, eles ainda não estão presentes porque A e B ainda não começaram a reagir. Então, eu não tenho ainda a reação inversa, tudo bem? Há apenas a reação direta. Então, depois eu passei a ter A, B, C e D. Então, após um certo tempo, a concentração de C e D começou a aparecer. Então, eu começo a ter a reação inversa, C e D virando A mais B, de acordo com a reação reversível que nós já estudamos. Então, eu consigo agora calcular a velocidade da reação inversa, V é igual a K, concentração de C e D, essa é a velocidade da reação inversa. Então, conforme essa reação prossegue, as concentrações de A e B, logicamente, elas vão decaindo e de A e B e de C e D vão aumentando. E as velocidades das reações diretas e inversas vão seguir esse comportamento aqui. Da mesma forma, no início, a concentração de A e B é máxima, vai diminuindo, e a concentração de C e D é zero no início, porque eles não existem, e eles vão aumentando até que as velocidades ficam iguais e nós temos ali o equilíbrio químico, que é o tempo que aconteceu o equilíbrio. Então, quando as velocidades se tornam iguais, como eu falei, A, B, C e D não mudam mais com o tempo, ou seja, a concentração deles não mudam mais, atingiu-se o equilíbrio ali, só que a reação A mais B formando C e D e C mais D formando A e B, elas permanecem, elas continuam ocorrendo, pois esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico. Tudo isso nós já conversamos nas aulas anteriores. Então, nós temos aqui a constante de equilíbrio, produto dividido pelo reagente, isso é muito importante, elevado aos seus índices, e quando eu conheço o K, eu sei exatamente no equilíbrio, se o K for igual a 1, quer dizer que no equilíbrio, eu tenho a mesma quantidade de produtos e reagentes. Se K for maior do que 1, quer dizer que no equilíbrio eu tenho mais produtos do que reagentes. E se o K for menor que 1, quer dizer que no equilíbrio eu tenho mais reagentes do que produtos. Essa é a importância de eu saber o valor da constante de equilíbrio. Se a constante de equilíbrio for muito alta, quer dizer que eu tenho um rendimento muito bom da reação, porque eu produzo muito mais produtos do que reagentes. Então, nós temos aqui um exercício novo, diferente daqueles que nós estávamos acostumados a fazer, de cálculo da constante, que é produto sobre reagentes, já tinha as concentrações no equilíbrio. Aqui, coloque 2 mols de NOCl em um frasco de 1 litro, dá 2 mols por litro. No equilíbrio você encontra 0,66 mol de NO. Então, veja só, o único que está no equilíbrio aqui é o 0,66 de NO. O 2 mol foi colocado no frasco de 1 litro. Eu não tenho nem a concentração de Cl2. Como é que eu vou calcular o K nessa situação? Eu vou precisar construir uma tabela. Então, nessa tabela, eu vou ter os componentes da reação. No início, eu tenho 2 mols por litro de NOCl e não tenho nada de NO e Cl2. Lembra? Por quê? Porque na reação, no início, eu não tenho nada de produto, só tem reagente. Então, eu vou ter a variação. Aqui eu posso dizer se reage ou forma. Então, o reagente aqui vai reagir e aqui vão ser formados os produtos. Então, aqui nós vamos tirar essa variação. E no equilíbrio? No equilíbrio, eu só apareci o 0,66, certo? Foi o que o problema falou aqui comigo. Eu não tenho nada. No equilíbrio, eu tenho 0,66. Agora, se eu não tenho nada e no final ficou com 0,66, quer dizer que foi formado o quanto aqui? 0,66. Então, olha só o que aconteceu. Eu vou ter aqui, no equilíbrio, eu só tinha esse cara aqui. Então, a variação é 0,66. Então, eu vou ver aqui pelos índices. Está vendo que o índice aqui é 2, 2 e 1? Onde tem 2, como aqui era 0,66, como o índice aqui é 2, também vai ser 0,66. Como aqui é 1, é metade, 0,33. Tudo bem? No reagente, as concentrações vão diminuir. Então, 2 menos 0,66, 1,34. Ele não tinha nada. Como ele chegou no equilíbrio com 0,66, quer dizer que ele formou 0,66. Aqui ele não tinha nada. Formou 0,33, que é metade aqui. Então, no equilíbrio, eu vou ter essas concentrações. Agora sim, eu tenho a tabela. Agora sim, eu vou pegar a constante de equilíbrio. Eu vou fazer a expressão. NO², produto Cl2, dividido pelo reagente. E vou substituir essas concentrações aqui. Então, só substituir as concentrações e achei o K de 0,080. Tudo bem? Se você não entendeu, não tem problema. Nós vamos fazer mais dois problemas. Então, olha só. Na verdade, nós temos aqui. Foram colocados em um recipiente fechado com capacidade de 2 litros. 6,5 mol de CO e 5 mol de NO2. Então, no equilíbrio, quer dizer, nem foi no equilíbrio. Aqui foi colocado no recipiente 6 mols de CO e 5 mols de NO. A 200 graus certo, aqui não foi atingido e verificou que haviam sido formados 3,5 mol de CO2. Então, no equilíbrio, só tem a concentração de CO2. Então, nós temos aqui os reagentes e os produtos. Então, o que eu tenho no início? Eu tenho 6,5 de CO, 5 de NO2. Eu não tenho nada dos produtos. Tudo bem? Isso é sempre assim. No equilíbrio, ele me disse que eu tinha quanto? 3,5 do CO2. Tranquilo? 3,5 do CO2. Olha o índice aqui, pessoal. 1, 1, 1 e 1. Não é igual da outra reação que tinha 2. Então, olha bem. Se o CO2 não tinha nada no início e no final ele ficou com 3,5, quanto que ele formou? Ele formou 3,5. Aqui vai ficar todo mundo 3,5 por causa do índice aqui, que é 1. Então, quanto reage e produz? 3,5, 3,5, 3,5 e 3,5. Por quê? Porque aqui, todo mundo tem índice 1. Se o índice aqui fosse 2, por exemplo, aqui ia ser 7. Então, agora, o produto não tinha nada no início, formou 3,5. Então, no equilíbrio, ele tem 3,5. Aqui vai somar nos produtos e aqui vai diminuir. Então, ele não tinha nada no início. Ele produziu 3,5. Quanto ele vai ficar no final? 0 mais 3,5, 3,5. Aqui, no reagente, eu tinha 6,5. Reagiu 3,5, quer dizer, vai diminuir 3,5 e vai ficar com 3. Aqui, no início do reagente, ele tinha 5. Reagiu 3,5 e vai ficar com 1,5. Então, para calcular a expressão, a primeira coisa que eu tenho que fazer, lembra que em uma questão anterior, eu falei, aqui nós temos a quantidade em mol. O volume aqui é 2 litros, tem que ser em mol por litro. Então, eu dividi todo mundo por 2 aqui, para achar agora a concentração. Agora sim, eu vou construir a expressão da constante de equilíbrio pela reação e vou substituir esses valores aqui. Então, nós temos a substituição dos valores e o Kc com o valor final de 2,72. A resposta é letra C. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.